Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, Citroën C3 1.0, aqui na versão mais cara possível com este motor em câmbio manual. Mas eu não estou aqui apenas para te contar tudo que esta versão tem. Eu estou aqui para te contar também como que a Citroën conseguiu tornar o C3 1.0 o carro mais barato do Brasil. Sim, me deparei no site da marca, na Monte o Seu, que você pode comprar a versão básica do C3 1.0 por R$ 67.990 e fiquei realmente estupefato. Porque ele consegue ser mais barato que o Kwid e mais barato que o Fiat Mobi, mais ou menos como se fosse um primo distante. É, mas não é um pouco mais barato não, é R$ 5.000 mais barato. Tudo bem? Vamos usar uma versão que chega lá perto dos R$ 83.990 para contar para você estruturalmente e comercialmente como isso consegue acontecer. E também te mostrar o quanto ele anda, o quanto ele bebe e se houve alguma evolução daquele C3 1.0 que testamos aqui em dezembro de 2022 para este. Parece que não, mas vamos relembrar. Roda a vinheta aí da Artagnan de Larco. Vai. Vai não. Vai. É, tá bom. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber sobre o C3 1.0, o veículo mais barato do Brasil, na modalidade de compra online, eu também preciso te contar que você pode economizar em outras coisas e uma delas é nas suas roupas. Mais do que economizar, você tem que ter aí no seu armário a melhor tecnologia têxtil à disposição nesse Brasil. São grandes, sem porteira. E da onde que é? É claro, é da Insider. Neste mês do consumidor, o mês de março, você pode comprar com o meu cupom RODA15 com 15% de desconto. O link tá aqui. Vá direto para a loja online da Insider. Mas corre porque no mês do consumidor todo mundo aproveita esse tipo de promoção. E mais do que isso, ainda tem alguns pacotes lá que já tem um desconto, que são cumulativos com o meu cupom. Então, você pode economizar até 38% na compra das roupas mais tecnológicas disponíveis para nós brasileiros. E por que a Insider é tão diferente assim? Eu sou um hard user de Insider. Eu uso praticamente todo dia e elas praticamente permanecem iguais desde que eu comecei a usar Insider há um ano e meio atrás. Mais do que isso, também dá praticidade na minha vida. Elas secam rápido, ainda mais com esse calorão, e não precisa passar. É sério, ela desamassa no corpo. Também tem uma tecnologia anti-odor que neste calorão é mais do que imprescindível para mim. Que gravo aqui e depois vou a outros compromissos. Enfim, você tem a T-shirt, tem aqui a gola a ver com essa que eu estou usando. Tem de manga longa, tem underwear, que também, para você que não fez fisca igual a mim, pode chamar de cueca, que parece que você está com plumas, é muito confortável. E também tem até bermuda que não molha. Então, não perca tempo, clica aqui no link da descrição, tem, vai direto lá para o site, use o cupom RODA15 e pode colocar para acumular com outros descontos do site, tá certo? Siga também aí no Instagram, arroba Insider Store, para saber de todas as novidades da melhor tecnologia têxtil à disposição para você e para mim. Agora, aqui na frente, o que muda? Muda nada, né João? Nada, nada. Eu tolo na esperança de que tinham colocado faróis de LED aqui, nada disso. Infelizmente, continuamos com o sistema halógeno. LED só aqui, que acompanha a grade, faz o double chevron e é isso. Só a luz diurna. Também não tem faróis de neblina nas versões 1.0. Nas 1.6 mais caras, você tem aqui uma moldura, né? Um detalhezinho com os faróis de neblina aqui, né? É só isso. E o ângulo de entrada é de 25 graus. Mas o que eu quero falar para você tem a ver mais com a estrutura do carro. Em comparação a esses dois rivais pequenininhos. Leia-se aí, Mobi e Kwid. Você sabia que esse carro é nada mais, nada menos do que 15 centímetros mais largo que um Kwid? Pois é. E no comprimento, então? Pois é, são 30 centímetros a mais de comprimento que um Kwid. E nada mais, nada menos do que 39 centímetros a mais de comprimento que um Fiat Mobi. Repetindo, os dois carros com preço semelhante ao C3 aqui. Minha mãe de Deus, ele é muito maior. 18 centímetros de altura do solo, que segundo o Citroën, dá aquela coisa de atitude SUV para o carro. Vamos lá, vamos com calma. Não precisa falar disso. O seu carro já é muito maior e também muito mais espaçoso que os outros. Isso se reflete também na distância entre eixos. O Mobi tem 2 metros e 30 de entre eixos. O Kwid tem 2,42 e aqui temos 2,55 de entre eixos. E a diferença também fica grande demais quando a gente chega aqui atrás. Sempre lembrando que essa aqui, a versão fio, é a única que traz rodas de liga leve. E a única de todas as versões, incluídas 1.6, que traz essa roda cinza. Quando tem roda de liga leve no C3, é sempre ou nessa, ou nas 1.6. E nas 1.6, elas são sempre diamantadas. Vem aqui atrás que eu vou te contar outra. Antes é bom lembrar que não dá para você esperar lanternas com LED de um carro que a base dele é 67,990, né? Já seria um pouco demais. Mas, por respeito ao consumidor, e se quisesse ainda se destacar mais, a Citroën poderia ter feito isso sim. Na verdade é a Stellantis. Aqui temos um bagageiro. Deixa eu ver se está escrito alguma coisa. Bom, parece que dá para carregar alguma coisa nele. De frente do Aircross, aqui não pede para você não colocar peso. E você consegue também, opa, desculpa pela aliança, colocar a pintura de dois tons. Teto preto com o carro branco. E outras combinações também que você pode ver no site. Bom, o que temos aqui são 315 litros. Rapaz, é grande demais. Só perde para o Stepway da Renault. Nossa marinha de jornalista fica bem acomodada aqui atrás. E vale lembrar que o Mobi tem um porta-malas, que pode chamar de porta-marmita, de 200 litros. E no Kwid, essa medida é de 290 litros. Mas no Kwid, sacrifica demais o espaço ali atrás. Bom, aqui, obviamente, como todo carro que deve fazer diversas funções, ele tem sim o Step. É daqueles fininhos. Mas tem. Isso que é importante. Não é para você ficar andando tanto assim com ele. E também, vamos lá, se não usa o Step toda semana, ainda mais com pneus aqui nas rodas. Diário 15, pneus 19565, flancão bem alto. Mas o que mais me surpreende nesse carro, está ali, com o que a gente consegue extrair. Pelo bem e pelo mal. Pelo bem, o consumo. Pelo mal, o desempenho. E antes que a advecção ocorra e a tempestade nos albarroe, os fanáticos por técnica, fiquem tranquilos. Aqui temos freio a disco só na frente. Atrás é tambor. Suspensão traseira com o eixo de torção. E na frente, Mike Pearson. Vamos dar uma olhadinha aqui debaixo do capô. Como é que pega aqui? Aí, meu Deus do céu. Onde é que é? Onde é que é? Aqui, achei. Tá amarelinho aqui, ó. Ah, eles não pintam. Continuam não pintando. Isso também não mudou. Quem gostava, gosta. Quem não gostava, continua odiando. Mas pelo menos a manta acústica está aqui. Outro dia, vi um Audi que não tinha e tem um Citroën que tem. Quem é que está certo nisso? Ai, meu Deus. Bom, aqui neste cofre temos o 1.0 Firefly, que gera 71 cavalos com gasolina e 10 kgfm de torque. E com etanol, 75 cavalos e 10,7 kgfm de torque. Aqui, ele está apenas com gasolina, então 71 cavalos e 10 kgfm de torque. E você tem que considerar ainda que ele pesa 1.056 kgfm e que também esse torque chega a apenas 4.250 rpm. Enquanto quando você abastece o etanol, o torque chega a 3.250 rpm. Por essas e outras que ele foi mal. Mas muito mal nas nossas provas de desempenho. Eu não via um 0 a 100 desse desde o Siena 1.0. 0 a 100 em 16.6 segundos. Meu Deus. Em velocidade máxima de 160 km por hora. Em consumo, aí arrebentou. Igual essa chuva vai arrebentar a gente aqui. Fez 11.2 km por litro na cidade e 20, eu disse 20. Pedrão, está me zoando, né? Toda vez agora isso. 20.3 km por litro de gasolina na estrada. Bom, passado isto, isto posto. Vamos ver como me acomodo ali no assento traseiro. Porque certamente deve ser melhor do que eu fiz com o Kwid e principalmente com o Mobi. E depois, já vamos dar a pista que eu quero te contar algumas coisinhas na hora de dirigir. Vem. Alguém pega a câmera aí para não molhar. Nossa, deixa eu me proteger aqui. A gente vai ter que dar uma manobrada no carro para vir para um lugar em que a chuva não nos alague. Porque está forte, viu? Ah, está forte. Já aproveitei e deixei ele ligado para você ouvir o barulho dele em ponto móvel. Não está ouvindo nada, né? Eu sei. Só o barulho da chuva. Bom, em comparação a Mobi Kwid, não dá nem para comparar, né? No Mobi, por exemplo, se você não for o Oscar Pistorius, você não vai se sentir confortável como eu estou aqui. Quer dizer, não muito confortável, mas estou bem. Perto do que você vai ver em outros subcompactos, não tem nada parecido. Obviamente, estou comparando com carros que chegam perto, pelo menos desse valor, dessa versão aqui de R$ 82,990. R$ 83 mil. Você pensar que um Kwid, aquela versão top, não é intensa. Tem até um nome meio off-road. Não vou lembrar agora. Mas enfim, sai por R$ 78 mil. Então, essa diferença de R$ 5 mil está bem clara aqui para mim. E também o Mobi na versão Trekking, que se eu não me engano, também sai por R$ 78 mil e alguns quebradinhos. Falhas desse carro. Bom, não dá nem para falar, né? Não precisa eu te falar que não tem soft touch nas portas aqui. Bom, temos uns bancos também com tecido mais ou menos, mais ou menos, meio frouxo aqui, né? Mas muita gente que comprou esse carro no lançamento diz para mim que os bancos estão aguentando, mesmo 15, 20 mil quilômetros depois. Tem que ver algum Uber aí. Quem comprou esse carro como Uber? Aliás, uma das informações que a Citroën nos passou é de que esse carro é top 5 nas vendas de varejo. Pois é. Não tem tanto assim em locadora. Talvez porque muitos ainda não saibam que este conjunto de motor e câmbio é Viet. Aí eles falam, não, francês, não sei, vai quebrar. Enfim, a Citroën teve essa fama durante um tempo que agora vai sendo dirimida com o uso de motores extremamente experimentados aqui no Brasil. E, bom, por enquanto durabilidade está sendo... Nós não estamos ouvindo falar de problemas de durabilidade com esse carro. Só teve um caso que eu vi, que foi que a mangueira do radiador estourou. É. Na verdade, uma presilha ali, né? E não aguentou uma pressão num dia de muito calor e acabou rompendo. E aí o carro avisou que estava esquentando. E aí o dono teve que chamar o seguro. O único caso que eu fiquei sabendo, também não conheço assim tanta gente que comprou. Mas a gente vai em alguns canais de reclamações para dar uma olhada, né? E esse da mangueira que estourou, eu mesmo que vi. Ninguém me contou. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é que temos aqui? Temos a abertura dos vidros, né? Chicotão central aqui, ó. Opa, sobe feliz. E aqui também temos duas entradinhas USB-C para carregamento de celulares. O turnê central não é dos mais altos. E mostrar aqui no detalhe como que é a composição de color and trim dos bancos aqui. Certo? Bom, agora vamos lá na frente. E a gente já sai dessa chuva, bora dirigir. Antes, muita gente pergunta, né? Os bancos não são bipartidos, tá? É algo que você tem que considerar. Não vai comprar um carro um pouco mais barato. Ver se o banco é bipartido ou não. E tem, sim, isofix para duas cadeirinhas. Tanto lá atrás do passageiro quanto atrás do motorista. Para você que é novo no canal, saiba que eu tenho mais de 1,90m. E incontáveis quilos e coloquei o banco como se fosse para eu dirigir. Então, está vendo aqui uma situação bem atípica. Óbvio que se você for um cara menor e a pessoa que sentar atrás de você também for menor. Essa situação fica bem mais confortável. Por isso que eu digo que não é assim tão ruim. E a altura para o teto também. Ainda pega um pouco. Porque o banco é bem alto, né? O tanque tem 47 litros. Eu acho que ele fica embaixo aqui do banco. Bom, vamos lá na frente. Mostrando a você a chave da moto da tanque. Não mudaram isso, cara. Isso tem que mudar. Como é que eu consigo sair daqui? Vou esperar a chuva passar um pouquinho. Milagres da edição. Opa! Nossa senhora! Parece que eu estou num tempo igual ao do Alasca. Mas com a temperatura de Manaus. Feio o negócio aqui. Bom, voltando. Voltando não. Entrando aqui com todo respeito. Também não temos nada de coberturas aqui. Só o platicão do pagode. E nenhum revestimento e nada da porta. O máximo que você vai encontrar é um plastiquinho metalizado aqui. Bom, pelo menos nessa versão temos regulagem de altura. Mas não de distância do volante. Mas não de distância do volante. Nas versões live. Tanto a de R$ 67,990 na compra online quanto a de R$ 80 mil. Que tem com mais de R$ 1.000. Você põe o rádio. Você põe... Não tem a central multimídia, tá? Você põe o rádio. Você põe o desembaçador traseiro. O limpador traseiro também não tem. Na versão estándar. O som da Mopar. O sistema de som da Mopar. Na verdade é um negócio bem feio aqui. Sai essa tela e entra um double dinho aqui. Bem estranhão. Bom, mas não é isso. Os carros peladões do Brasil estão nesse naipe aí. Bom, posição de dirigir. Aqui eu tenho regulagem de altura, né? Então, na regulagem mais baixa para mim é bem ruimzinho. Mas não dá para esperar muito também. Porque no Mop também é assim. E no Glorioso Creed também. Vantagem, por exemplo, é a seguinte, né? Eu, quando estico o braço assim, bato no vidro do Creed. Para bater nesse vidro aqui, eu tenho que fazer algo. Mas assim, só esticando o braço eu não consigo. No Creed, se eu fizer isso aqui, é capaz de pegar no carro do lado. É bem estreito. E o Mop é um pouquinho mais largo, porque a plataforma... Ah, você entrou aqui, filha da puta. Vai para fora. Vai. Vai para fora. Mosquitinho safado. Bom, no Creed e no Mop, ele é um pouco mais largo e tal. Mas, como eu te disse, o entre-eixo curto demais com um carro quatro portas transforma ele numa aposta um pouco comercial mesmo. Porque a família é meio complicado. Bom, aqui temos o design que você sabe que, ainda que eu ache o uso de materiais, o emprego de materiais pobre demais aqui... Vamos de ringonça. Vamos aqui. O emprego dos materiais mais pobre, você não vai encontrar em outros carros a mesma galhardia nos detalhes, né? O porta-objeto aqui. Temos também um bom porta-luvas. Temos uma concepção interessante de saídas de ar, que são na vertical ali e na horizontal por este planco aqui, por esta parte. E aqui também. Mas, assim, o interessante é que empregam outros materiais, né? Não fica só aquele plasticão geral. Aqui, a central multimídia, esta aqui é a primeira versão que tem a central multimídia. Como eu já te disse, ela é bem simples, né? Toda vez que você encosta aqui, olha de jeito. Não tem tantas funções assim, mais para você parear o seu celular mesmo, né? Ó, função de veículo, ó. Nenhum alerta presente. Não tem nem a função. Nenhuma função para você ser comandada aqui. Aqui, idioma, padrão, sobre, versão atual, wireless, e é isso, só. Na geral, a geral já tem. Exibição. Data e hora, o brilho. Aqui para você parear o seu telefone, né? Ele vai ver o telefone pareado. E aqui, configurações de áudio, para você colocar mais para frente ou mais para trás, ou centralizar, enfim. Também, o touch não é lá aquelas coisas, hein? Já vou avisando antes. E você reclamar aqui para mim nos comentários que o seu é isso, o seu é aquilo. Equalizador. Volume dos toques, das notificações, da mídia. E o volume associado à velocidade. O volume vai aumentando conforme você vai andando mais rápido. Mas é que andar mais rápido aqui é um tanto quanto difícil. E temos nosso painelzão de moto. Aqui, a média subindo a aldeia. 9 km por litro. Subimos daquele jeito, tá? Pô, é impressionante o carro fazer mais de 11 km na cidade. Foi impressionante para mim, né? Para mim, pelo menos foi. E temos também, e ressaltar que é algo que tem que ser mudado, né? Tanto aqui no C3, quanto no Aircross. Não pode continuar essa chavinha, meu Deus do céu. Ô, pessoal. Vocês estão pagando para vacinar. Não pode mais, né? Apesar de que, cara? Deixa eu falar. Esse carro, quando foi lançado, eu lembro que era para ele chegar, tipo, em abril. E se eu não estiver enganado, ele chegou em agosto, setembro, sei lá. Uns quatro meses depois do previsto. Aí, o papo vai, o papo vem. Você conversa com um, conversa com outro. Tem contato com o pessoal, tal. Engenharia, ele falaram, meu, você visse. Como esse carro chegou da Índia para a gente fazer a adequação aqui para o Brasil, você tem que agradecer que esse carro não foi lançado só em 23. Eu falei, é mesmo por quê? Ele falou, meu, não tem nada a ver com os padrões que a gente usa no Brasil com o carro que é vendido na Índia. Lá é muito abaixo, tudo muito abaixo. Qualidade, rodagem, tudo muito pior do que a gente encontra aqui e exige aqui, né? Então, essa foi uma das coisas que me fez respeitar um pouco mais. Ainda que eu encontre algumas falhas muito clamorosas aqui, depois você conversa com quem está com a pele no jogo, você fala, bom, vamos tentar entender por que eles fizeram o carro desse jeito e como eles conseguiram deixar no preço que deixaram. Deixou todo mundo boca aberto. Tanto que esse carro aqui aumentou em vendas em janeiro. 28% com relação a dezembro, que é um dos melhores meses do ano. E 15% com relação a janeiro do ano passado. Ou seja, eles estão com a faca no dente e com o C3 mesmo. Vamos dar um rolezinho? Deixa eu te contar algumas outras filigramas e sensações que você pode ter ao escolhê-lo em vez de quid imóvel. Quer dizer, não dá nem... Bom, no final a gente conversa. Vamos lá. Bom, já estamos aqui no pé da serra, com o meu cintinho que este sim salva vidas. Nossa aguinha. Falando em água. Fala lá, que chuva, hein? Foi no domingão. Quem queria curtir uma piscininha? Tomou na tarraca. Bom, olha, deixa eu mostrar até. Pra você não achar aqui. Aqui, ó. Pega um trecho de estrada, depois desce a serra e para aqui, né? Pega um trechinho de cidade também, até chegar aqui neste ponto. Se liga no consumo da criança. 30! Eu disse 30 km por litro. Na verdade, deve ser mais do que 30, porque justamente é o máximo que marca aqui, né? Na quilometragem por litro. Mas é isso aí. 30 km por litro de média. Bebe como um pintacil. Quando você não precisa acelerar. Óbvio. Quando você precisa... Eu vou te contar. Ah, você já viu lá que fez 9, né? Na subida. No gás. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai perceber é que só a primeira marcha, que é bem curtinha, e que esse torque de apenas 10 kgfm, é... Como é que eu vou dizer? É pífio, velho. É pífio para o carro. Muito porque também ele só corre a 4,250 e você não tem um contagiro aqui para controlar, né? Então, tem que dar aquela esgoelada no ouvido. Terceirinha, justamente para você conseguir ter um embalo. Mas aqui, ó, já vou ter que diminuir um pouco, porque está molhado, né? A curva. Então, em terceira, ele ainda vai mantendo, porque a rotação está ali perto dos 4.000 RPM. Ele está em 3,5 agora, perto dos 4.000. A curva aqui mais fechada, para não correr nenhum risco. Vou diminuir mais a velocidade. A terceirinha já... Já... Quando o cara está gritando gol, está no fim do gol. Sabe? Aqui, um pouquinho mais íngreme. Não dá mais para a terceirinha. Vamos tentar mais um pouquinho. Ó, subindo a 40 em terceira. Não dá, né? É até perigoso, porque aqui, a velocidade aqui é entre 60 e 80, dependendo do trecho. Então, não é legal você estar a 40 por hora, que é a metade da máxima, né? Da máxima permitida. Mas é isso. A segundinha também sofre. E a terceirinha, cara? Só se estiver no plano. Se você quiser subir rápido, com segurança e até podendo fazer uma ultrapassagem ou não, e não ficando também muito lento para os carros que vêm atrás, é segunda marcha, esticando lá em cima. Só coloca a terceira quando chega em uma parte plana, igual essa aqui. Claramente, o compromisso do carro é com o consumo, não é com o desempenho. Segundo a marca, até o 0 a 100, com o etanol, que ganha 4 cavalos e 0,7 kgfm de torque, que ainda chegam mil RPM mais cedo do que com gasolina, é em 15 segundos. Também não é um tempo daqueles, né? Você imaginar, o Mobi faz na casa dos 14 e o Kwid faz na casa dos 13 segundos. E eles também são bem econômicos. Mas aqui, o compromisso dele, como eu te disse, é com o consumo e com o espaço, um pouco mais de conforto. Por falar em conforto, essa aqui é uma união muito bacana de champanhe com cachaça. Descargou com torres. Petit gâteau com doce de leite. Sim, tenha certeza absoluta, depois de todos os relatos que eu ouvi de engenheiros da Fiat e tal, da Fiat, da Stellantis, Stellantis, que nada mais, nada menos do que 100% desenvolvida em Betim. Sim, sim, esse Citroën fala Y ou Go, só para deixar o biquinho. Esse aqui tem a suspensão ipsis literis de Fiat. Não é um exagero. Qualquer ser humano neste planeta que teve um Fiat na vida, especialmente Uno e Palio, vai reconhecer aqui todas as características que fizeram desses dois carros, sucesso de vendas e, principalmente, fazer parte da vida do brasileiro, porque eram carros mais versáteis. Não eram os maiores da categoria, não eram, mas tinham confiabilidade, durabilidade, conforto, fundamentalmente conforto, porque, à exceção de alguns lugares do país, em torno de 5%, outros 95% das ruas estão em situação catastrófica. Nessa época do ano, mais ainda, em virtude das chuvas, né? O asfalto feito com a areia do Sérgio Naya. E aí fica muito ruim o asfalto em boa parte da cidade brasileira, sejam cidades grandes ou não. São Paulo melhorou bem porque o prefeito gastou um bilhão com asfalto, em vez de fazer casa popular. Mas tudo bem, cada um com as suas prioridades, cada um atende o público eleitor que ele acha mais interessante. E, realmente, em São Paulo, as ruas, pelo menos as principais, ficaram bem boas. Aliás, até algumas vicinais. Eu mesmo moro numa região que não tem avenidas principais, uma ou duas, mas meio longe, mas o miolo do bairro ficou muito bem recapeado. Então, caso seja o seu caso de ter uma cidade com asfalto lunar, isso aqui vai responder para você com mais conforto, com mais comodidade e também até... Quando você anda no carro, você percebe que o seu dinheiro foi melhor aplicado. O Kwid não é dos mais confortáveis, o Mobi é, mas dos três, esse aqui é o mais confortável. E também, agora, depois de você andar, você entende o que a Citroën quer dizer com atitude SUV. Você consegue pular umas roubadas, por exemplo. Mas ser raro você raspar a frente. A traseira é impossível, 39 graus de ângulo de saída. É muito difícil você raspar a traseira quando pega alguma rampa, alguma coisa. A frente já é mais fácil, mas também não é muito fácil. E também tem essa coisa do banco estar ancorado um pouco mais acima do que, para mim, deveria. Então, você acaba dirigindo, conseguindo ver o capô, vendo um pouco mais de cima. Tem um bom espaço entre o fim da janela e o teto aqui. Essa parada aqui, que também você acaba dirigindo, eu que sou mais alto, vendo mais aqui o tapa-sol. A área envidraçada não é muito grande aqui na frente. Você se sente mesmo num carro um pouco mais alto, um pouco mais atitude SUV. Vai ter que dirigir para entender, porque olhando de fora, você não acredita. Outro fato bem interessante é que, ainda que ele não tenha os sensores de estacionamento, ele é muito fácil de manobrar, muito leve. Carro com 1.056 kg. Aliás, essa plataforma, Peugeot Citroën, que a Fiat vai, a Testantins, vai usando, vai acabar usando em outros carros. Aliás, o investimento de R$ 30 bilhões até 2030 mostra isso. Isso, certamente, essa plataforma aqui vai acabar entrando em todas as marcas. Todas não, né? Entrando na Fiat, por exemplo. E lá fora, na Opel, como já entrou, né? Justamente para poder fazer carro elétrico, carro híbrido, mild hybrid, heavy, plug-in hybrid. Enfim, essa plataforma, olhando o carro de fora, é difícil se acreditar que ele pesa só 1.056 kg, porque ele tem mesmo uma forma um pouco mais robusta, um jeitinho de pão de forma, né? Não é um coeficiente aerodinâmico louvável, você acha o carro até meio quadradão. Ele é meio quadradão e parece que é mais pesado do que é. Quando você anda, você vê que não é. Rigidez torcional decente, suspensão boa no conforto, não assim tão boa na parte dinâmica, mas um carro que faz 0 a 100 em 16 segundos, podia ser eixo rígido na frente e atrás também. Não, não precisa nem ter ESP aqui, na verdade, né? Ah, tem apenas dois airbags, algo que muita gente critica e tal, mas enfim, para o carro ser mais barato do que os outros. Olha, ali tem um exemplo de um carro que se deu mal porque era muito melhor que os outros. Up, não conseguiram fazer com que ele tivesse um custo decente e um dos melhores, se não o melhor subcompacto que eu já dirigi na minha vida, morreu com, sei lá, seis, sete anos de vida. Porque os custos não acompanhavam a demanda, em virtude dos custos não havia tanta oferta, a demanda caiu e enfim, ficou caro demais fazer um carro como o Up para competir no mercado nacional. Isso aqui sim, isso aqui é simples, é bem feitinho, qualidade acústica, desempenho não, mas um baita consumo de combustível e espaço para todo mundo. No fim das contas, o brasileiro nem sempre consegue ter dois carros, né, meu querido? Bom, vamos voltar lá para o nosso QG? Não, não vamos não, não vamos encerrar na chuva não, né? Vou dar o papo para você aqui, meu caro amigo youtuber espectador. Se você está com essa grana na mão entre 67 e 80 mil e tem à mercê versões e variações de C3, Quid e Mobi e você não escolheu o C3, você errou. E errou feio. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos, o Instagram do canal é arroba roda tv, para dúvidas mais profundas, parcerias, parcerias e parcerias como essa que eu faço com o Insider Store, mande e-mail para programarroda, arroba gmail.com, tá certo? E é isso aí, acabou. Ah não, mas eu comprei o QG por causa do desempenho. É igual comprar um McDonald's por causa da proteína. Mentiroso! Até a próxima, tchau. Enganar quem? Quem?